Fala, meu povo! Jesus amado, mas cá estamos nós. Mas esse barã também inventa cada coisa. Olha, não tem o que fazer esse menino. Eu acho que se a gente tá morrendo de ansiedade, ele tá mais ainda com a esposa dele, óbvio. Aliás, muitas pessoas mandaram mensagem pra gente dizendo que a gente sempre fala só o nome do barã. Sim. E nunca fala o nome da esposa dele, que é parceira dele nessa história, faz roteiros da série, ele dirige, enfim. Ela é também a grande criadora dessa história e parece que a gente enaltece só o barã. Mas, na verdade, eu não sei falar o nome dela, gente. É um monte de consoante, eu não sei falar. E barã também, eu não falo nunca o sobrenome, se vocês observarem. Então, eu falo dele só porque é barã, um negócio assim que acontece. Mas, sendo justa... É o barulho da Netflix, você já percebeu? Mas, sendo justa e digna aqui, eu quero enaltecer esse casal maravilhoso que tá fazendo a gente passar. por essa experiência extracorpórea com essa série maravilhosa. Nossa, cara. Bom. Ele tá fazendo a gente dormir tão pouco, tão pouco, tão pouco. Olha, gente, eu quero ver se ele vai pagar meus remédios tudo aí da vida que eu vou ter que tomar no futuro. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Fale. Esse é o último trailer, eu espero, né, que chega até agora. Esse, pelo menos, parece ser uma grande homenagem à Dark, ainda que tenha algumas cenas ali da terceira temporada que já deu pra dar uma pescadinha, que a gente nunca tinha visto na vida. Né? Se a gente não viu, logo. O negócio veio assim, tipo... Aí a gente... Opa, terceira temporada. Então, eu vi que são frames, e aí a gente viu o trailer antes, pra gente gritar antes aqui sozinho. E aí a gente vai pausar aqui nesses frames que a gente destacou ali, que são ceninhas novas que a gente nunca viu. É que nem dos trailers anteriores apareceram, né? Então, achei legal, assim, que veio uma grande homenagem, mas tem ali um fanservicezinho que a gente tá gostando de ter. Quero convidar também todos vocês Agora que falta uma semana Pra estreia da terceira e última temporada De Dark, pra entrar no nosso grupo Do Telegram, o link tá aqui na descrição Já tá, ó Bombando também de coisa E saibam que lá é super autorizado Teorizar, mas é proibido Postar fotos da terceira Temporada e links também Isso é pra proteger quem não gosta de receber Spoiler Exato, você vai ter ali uma zona livre e tranquila Pra poder conversar, bater papo, teorizar E ficar feliz aí pra passar essa última semana Exatamente Sábado agora, dia 20 de junho Teremos uma live aqui no nosso canal Que agora, enfim, temos um terceiro trailer Mas a gente vai juntar As imagens dos três trailers E tentar ali tirar com vocês teoria Vai ser uma live um pouco mais participativa Vocês vão trazer também Ideias, a gente vai ler mais comentários Porque não é a gente com super roteiro Tentando organizar Dark É a gente tentando teorizar mesmo E entender como vai funcionar aí Essa terceira temporada Show Nosso coração Vamos lá, vamos assistir Os links estão todos aqui na descrição Só dá uma olhadinha Vamos lá A gente vai fazer como fez da última vez A gente vai assistir tudo com vocês E depois a gente volta em câmera lenta Pra rever É, vamos lá Vamos tentar não fazer um vídeo de 40 minutos Obrigada Eu não prometo nada Ai, gente Tô voltando E esse Follow Então, essa parte inicial do trailer Eu achei muito legal Acho que isso a gente já pode comentando Porque não tem muito o que falar, né? São cenas da primeira e da segunda temporada A gente vê aí todos os atores E os momentos mais importantes O início do Mikkel O suicídio do Michael O Stranger com o Jonas O Jonas entrando pela primeira vez na caverna E saindo em 1936 A Triqueta A Cláudia explicando o Lupin dos 33 anos O futuro pós-apocalipse O Noah explicando junto com o Helge E aí os dois grupos Máquina do Tempo Relogioeiro Cláudia Cláudia no futuro Adam O grande boom do Helge com o Jonas Nós temos várias cenas espelhadas É Várias Não são ela É tipo É um review em um minuto É, isso É mais ou menos isso Deu a entender Que eles não quisessem falar assim Ó, presta atenção Isso aqui Ah, esse daí já só Não, não, não Ainda é Ainda 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 A Ainda 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 então, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser apresentadas pra gente, até pra ter o mínimo de coerência talvez isso seja uma cena prévia a ela militar lá nesse universo, nesse negócio de viagem no tempo, como o Jonas será que ela tá olhando pro apocalipse no mundo dela? e é o que faz ela se tornar essa cena já apareceu ela andando de bicicleta e parando na frente da usina, que nem o Jonas fez no primeiro episódio da primeira temporada isso daí já apareceu inclusive gente, sábado agora a gente vai unir todas as cenas dos três trailers, porque a nossa cabeça já tá zoada, tá zoada, porque a gente vê segunda temporada, aí assiste isso daí, esse monte de trailer esse monte de coisa, eu já não sei o que que é o que vai tem ela aí olhando então, aí, ela tá paradinha tá vendo? a Ana não viu que viu há um minuto atrás, obrigada Brasil eu tava animada, eu mais gritava do que qualquer coisa, ó, tem várias pessoas ali, testando a matéria escura na usina pós-apocalipse sim roupinhas amarelas, a gente já viu que no mundo 2, talvez seja roupinhas vermelhas então, mas aí, lembra que no final da segunda temporada a gente vê a Cláudia que ela deixou, a gente vê não, né o Jonas descobre as fitas, no início da segunda temporada, na real, as fitas que ela testou a matéria escura pós-apocalipse, lembra? não, não sei, eu só tô dizendo que ela fez as fitas de que ela testou a matéria escura pós-apocalipse seria maneiro que fosse a Cláudia a gente sabe que ela foi pro futuro com a Regina que tava extremamente debilitada porque tava com tratamento de químio com o Peter com o Peter, com a Elizabeth e com o Noah e ali ela tá o Noah jovem ali ela tá com duas pessoas não, são três ou quatro pessoas não sei, não dá pra ver muito direito mas tem três pessoas com certeza ali é isso então, Cláudia teve ajuda e aí já me faz refletir do seguinte existe uma pergunta que eu tô fazendo durante toda a maratoxinha da segunda temporada que é o que é esse tal de tudo que o Noah fica dizendo que a Cláudia tirou dele tomou tudo dele será que o Noah novinho trabalhou com a Cláudia? no futuro já que ele foi pro futuro foi pro futuro não, né já que ele sobreviveu ao apocalipse no mesmo bunker que ela caraca, eu tava pensando ele ficou com a Elizabeth e nasceu a Charlotte, né tudo indica que isso que aconteceu ele ficou no futuro isso é, ele ficou ele envelheceu no futuro envelheceu junto com a Elizabeth será que aquele jeito que a Elizabeth ficou que é cega de um olho cheio de cicatriz toda queimada foi a Cláudia que fez? não sei cabelo curto se queimado ah, vou te dizer eu gosto muito da personagem Cláudia só que o jeito que ela age na história traz sempre esse negócio da gente não saber o que ela é capaz é, a verdade sobre tua princesa que sabe tudo mas a gente não sabe do que ela é capaz vamos continuar vamos lá olha Charlotte no futuro Charlotte no futuro que é aquelas cinzas aquelas cinzas a foligem Chernobyl de 2053 sim, sim 52, 53 isso ela realmente foi pro futuro naquele momento que ela encostou sim ou seja ela viveu com a Elizabeth no futuro então tem uma cena calma ela não viveu ah, ela viveu com a Elizabeth adulta tá minha cabeça já tá então tem uma cena que é a cena que ele encosta o dedo com o Helg e o Jonas só que acontece uma coisa diferente aparece a imagem do Jonas a de frente de frente e ele sendo puxado assim e a gente sabe quando ele foi puxado ele foi pra 2052 sim e a cena que aparece alguém sendo puxado pelo buraco foi no final da segunda temporada Charlotte sendo puxada sim então pode ser a resposta tipo isso aconteceu com ele ele foi parar em 2052 e isso aconteceu com ela e agora aparece ela no futuro de movimento e aí os caras enforcadinhos que nem em 2052 mesmo ela tá no futuro tem a foligenzinha ela tá mais velha inclusive ali parece caverna então essa é aquela caverna diferente é a caverna mundo 2 e aquela ali é a Marta? não dá pra ver não dá pra saber mas é a caverna mundo 2 é eu acho que é a Marta eu acho que também e lá o Jonas tudo bom? obrigado pela resposta obrigada aí temos ó não tem plantação né tem um opa não vai indo mais vai mais um pouquinho é a medalhinha de São Cristóvão isso vamos lembrar aqui e pausa algumas pessoas falaram lá no grupo do Telegram se esse daí era o Adam por conta da roupa porque o Adam usa essa roupinha só que gente assim eu acho meio zoado pensar que é o Adam na minha concepção tá? porque eu acredito que o Adam seja o Jonas cara olha o braço dele tem a marca do negócio da polícia ali ó não mas assim eu só quero estruturar o porquê que eu não acho que é o Adam primeiro que eu acho que o Adam é o Jonas eu não acho que seja outra pessoa então seria bizarro demais pensar que o Adam tá dando em cima da mãe? é a mãe dele né ah mas a gente já viu o filho ser mãe da filha é mas na minha cabeça isso não funciona muito não pra Jonas e pra não imagina o Jonas ser filho dele mesmo não gente não não é predestinado isso aqui não e aí isso daí é só com o Charlotte é só no núcleo Charlotte então se a Hannah ficou nos anos 50 e ela já deu mole e teve um caso com o Aegon eu até vi esse questionamento lá no grupo e eu acho legal assim porque o Ulrich fala muito sobre o Aegon ter ficado alcoólatra e tudo mais sim e aí ele sempre menciona isso principalmente na fase do hospício da década de 80 e aí eu fico pensando numa pergunta que botaram lá no grupo tá? tu trazendo de lá botaram assim gente será que o Aegon começou a beber porque perdeu a esposa porque rolou teretete com a Agnes e tudo mais ou porque ele perdeu a Hannah porque isso daí gente é presente de quem tá se relacionando nossa Chernohana Chernohana estragando Aegon olha isso ela foi capaz de estragar todos os homens será do mundo? mais uma coisa ela está com a medalhinha de São Cristóvão ela está com a medalhinha de São Cristóvão será que realmente ela assim já saiu foto dela com a medalhinha e ela está com a medalhinha sim a gente sabe que as coisas que aparecem muito em Dark é um único item sim a gente sabe que peraí a gente sabe que tem aquela história da mulher morta do lago sim é então essa foi uma outra pergunta que surgiu no grupo se essa cena confirmaria que a Hannah é a mulher morta do lago pode ser que sim vamos torcer que sim não vou dizer que sim absolutamente porque enfim não dá pra saber sim mas pode ser que sim só que eu abro um novo questionamento aqui geralmente as coisas que aparecem em Dark em um dos anos replica nos outros anos de alguma forma sim que esse é o jeito da série dizer que está tudo conectado então fica aqui latente da minha cabeça que da mesma forma que a gente vê problema em 53 se repetindo em 86 se repetindo em 2019 e de trás pra frente do meio pra um lado pro outro eu não sei com quem estava essa medalhinha na década de 80 se Hannah viveu até a década de 80 direto e aí ela morreu no lago ou se ela passou essa medalhinha pra frente ou se ela teve um filho vai que ela tenha tido um filho na década de 50 e a gente viu esse filho mas não sabe o que é filho da Hannah ou filha e que tem essa medalhinha porque a gente tem duas informações da medalhinha Hannah recebe do Eigo na década de 50 e o Jonas encontra no lago em 2019 no verão certo? certo existe o buraco década de 80 aqui no meio até aí ok só que a gente sabe que essa medalhinha é muito importante pra trajetória da Marta se ela é importante pra relação Jonas e Marta ela pode ter sido sempre importante ou ela ganhou relevância aqui no final a Marta sabia do São Cristóvão sabia tudo e falou não me pergunte sobre isso por que que ela sabia dessas coisas eu fico entendeu tem duas coisas que ficam na minha cabeça é isso da Marta e a Agnes falar que a avó dela já morou em Winden também já fico entendeu imagina que a Hannah é a avó do Tronte não da Agnes e do Noah né porque o Noah é irmão da Agnes nossa minha cabeça tá tipo what porque agora é a primeira vez e ela tá usando o nome de Catarina o nome que ela chegou apresentando pro Egon é Catarina a Hannah agora que eu entendi seu raciocínio a Hannah década de 50 seria a avó da Agnes e do Noah e do Noah porque a Agnes chega na década de 50 falando que a avó dela já morou aí isso então a Hannah teria uma filha ou um filho que seria pai ou mãe da Agnes e do Noah e ela seria a avó nossa será eita Brasil vem logo não mas aí vem o segundo questionamento será que a gente já viu esse filho ou filha ah por favor porque eu não quero não serve mais personagem novo já tem três caras novos aí não serve mais mas eu tô catalogando aqui na minha cabeça todo mundo que não tem origem comentem lá no grupo e aqui nos comentários então a gente sabe que o Noah era de 1920 sim então e ele não viajou porque a primeira viagem dele foi ele adolescente sim em 1920 então mas então a Hannah ah mas a Hannah tá com a máquina do tempo é a Hannah tem máquina do tempo ah mas ela tem que ter tido o filho aí ou a filha tem que ter crescido aí essa filha ou o filho tem que ter ido pro passado pra viver no passado pra ter tido a Agnes e o Noah ah não sei é Dark não sei mas fica aí o questionamento será que Agnes então e Noah são netos de Hannah e ela é a avó Nielsen o Jonas é tio do Noah o Jonas é tio do Noah porque ele é irmão eu tô gente a árvore genealógica na minha cabeça o meu processamento de Dark ele tá lento eu tô tipo Jonas é tio do Noah aí rapidamente na minha cabeça você faz Hannah Michael Jonas Jonas Hannah com Egon mais um filho aqui e ok Jonas é tio entendeu minha cabeça não tá boa Dark estreia logo que inferno sério então daí a gente já tirou o que calma tirou várias coisas a gente já tirou que talvez a Hannah seja a avó de Agnes e Noah achar aí sensacional se for isso é incrível sabemos que a medalhinha acontece aí mas não sabemos como ela acontece na década de 80 tem um trem de Hogwarts chegando aqui então não sabemos se é a Hannah que morre no lago talvez seja a Hannah talvez seja outra pessoa agora não quero mais que seja com a medalhinha da Hannah será que é o filho ou a filha da Hannah? pode ser também porque se essa medalhinha perpetua é ai Jesus bora lá bora máquina matéria escura sendo transformada tem um pezinho ali atrás ah não ah não é o do é o Adam é o Adam no futuro calma é porque essas máquinas aí é pós apocalipse é pós apocalipse não é a máquina bonitona dourada dele é as máquinas que o o Jonas mexe né no início da segunda temporada e essa roupa é outra essa roupa é outra ele tá tipo um vampiro né no notiferato ele tá no notiferato total mas então o Adam ah mas teoricamente o Adam é mas faz sentido sabe por quê? porque ele matou a Marta porque o Adam foi pro futuro ele matou a Marta e ele fez o que depois disso a gente não sabe qual é o destino de Adam ele deve ter ficado será que ele foi pro bunker? então a gente não sabe se ele voltou pra 1920 porque Francisco e Magnus ficaram lá esperando cara não dava tempo dele chegar no bunker não não dava tempo dele ficar no bunker não dava eu não sei o que aconteceu com ele aconteceu alguma coisa ele desaparatou ali não sei o que aconteceu eu não sei nem se dava tempo dele ir pra igreja pra ir pela máquina dele mesmo fico até pensando nisso eu não sei se deu tempo não acho que é será que ele meteu o pé? bom ele já falou e aí vem aqui a segunda conclusão isso daí é o início do último ciclo né ele já falou ele falou pro Jonas na segunda temporada que a máquina do tempo dele é gêmea da máquina que se formou no apocalipse sim que ele usou como gêmea realmente então provavelmente ele conheceu ele conheceu a do futuro então provavelmente ele tá ali na usina realmente aonde é a máquina do futuro então mas é o dedo dele não é? não acho que é do Noah mas o Noah morreu não ok mas isso já apareceu ah isso é uma cena repetida é ah é só pra gente fazer tá essa cena apareceu aí pra quê? pra mostrar que o Adam está em 27 de junho de 2020 sim mas ele apareceu no final é tipo da segunda temporada explodiu tudo e o Adam tá lá ainda é vamos lá aí o Noah gente é óbvio que o Noah volta ó tem uma máquina atrás dele ó olha essas torres aqui ó essas torres aqui ó eu acho que a igreja é essa aí Pandamente Pandamente já tá vendo coisa de não existe hein gente estamos tendo alucinações em data aqui vai temos aí o réu pode seguir eu tô seguindo mas é devagarzinho mesmo tá entendeu ó o futuro mas tá voltando sim ó o carro voltando tá andando pra trás pior não vai mais roubar a gasolina aí a maquininha olha é a Cláudia é a Cláudia ah é a Cláudia pós-apocalipse é a Cláudia que tava no bunker pós-apocalipse peraí peraí que eu quero ver se é ela que tá mexendo nessa máquina ela tá assustada vamos pausar nessa mão vamos pausar nessa mão não dá pra ver não dá pra ver quem é a mão não não dá pra ter a menor noção nem pela roupa nem pela mão nem por nada não isso é cena montada não é o lugar não mas tem um caderninho isso aqui é um caderninho? é um caderninho é o caderninho é o caderninho de Cláudia tá mas ó tá vendo que dá pra então vamos lá tem três máquinas do tempo apareceu a cadeira lá que foi a primeira máquina do tempo aí logo depois foi criado o aparato sim que é o portátil sim e aí logo depois foi criado a geringonça do futuro que é a máquina do novo você pode escolher pra onde vai só que ela é gigante ela não é micro a ideia é que sempre a tecnologia evolua já que a gente tem um aparato que faz o mesmo trabalho da cadeira só joga pra duas tipo pra dois momentos específicos que nem a caverna a máquina bolinha pode ser que nem a máquina do novo só que menor você escolhe a máquina doada a máquina doada desculpa quatro horas da manhã você escolhe a data é mas ela tá girando que nem não, o aparato não sim, ele mexe não ele só liga entendi sei lá também sei lá também agora vamos lá vai mas essa olha a cara dela brilhando amarelinho é a Cláudia após apocalipse eita a Marta de franjinha beijou o Jonas e eles transaram não não dá pra saber se eles transaram eles estão transando aí a duas temporadas sem transar é muito sonho olha a cara dela como brilha é brilha é a máquina bolinha ela tá de frente pra máquina realmente ó mas aí então aí tinha o caderninho ali na cena será que a Cláudia escreveu o caderninho e alguém levou pra ela ou recebeu o caderninho eita que a Cláudia trabalha pra alguém porque se a Cláudia porque ela falou eu vi um mundo sem você é e não foi legal ou seja ela já pode estar trabalhando com Eva eita minha pequenina na Eva e é por isso que os homens tudo desse mundo de Calder tudo errado é porque ela tá trabalhando com a outra de lá olha só girl power essa terceira temporada de Dark e olha a atitude da Marta Marta Mundo 2 cansada né gente Martas cansam de Jonas não todas as Martas ficam cansadas mas por que ele tá travado assim porque ele nasceu travado quando a Mendes é o Jonas siga em frente que eu não quero nem olhar pra cara desse menino aí ó eles tão transando há dois anos já meu amor aí Helg sem um olho e babudo né explodir a cara de Helg nesse momento não babudo ele sempre foi aí me vem o questionamento será que e isso já era uma coisa que eu tava pensando por algumas fotos que já tinham saído será que os acontecimentos do Mundo 2 da Terra 2 são iguais mas parecidos sabe tipo iguais mas nem tanto aí eu pensei agora se o Helg do Mundo 2 é o Voler do Mundo 1 mas não não o Voler aparece que já tem foto e é outro olho é não mas já tem foto do Voler também mas esse daí aí eu fugi dessa foto aí que eu não vi não eu vi a foto postaram no grupo aí eu tive que banir a pessoa aí eu vi tudo bom é esse essa foto aí esse essa imagem me faz pensar se os acontecimentos do mundo que a gente conhece eles acontecem também nessa Terra 2 aí só que um pouco diferentes sabe tipo o acontecimento acontece tipo sei lá ele apanhar na cara desse jeito do Urik acontece na Terra 2 só que diferente a gente não viu o Urik o Urik cabelo preto viu o Urik cabelo preto ele pode ter batido no Helg diferente exato é isso que eu estou dizendo tipo as vezes os acontecimentos nos dois mundos são os mesmos só que as consequências são diferentes porque a gente já viu por exemplo que tem naquele botãozinho do reator tem duas mãos mexendo que saiu no trailer anterior a fitinha uma é azul e a outra é vermelha a roupa da usina uma é amarela a outra é vermelha então talvez a gente tenha os mesmos acontecimentos os mesmos elementos só que com pequenas diferenças exato pequenas diferenças talvez seja isso a medalhinha então esse Jonas esse Jonas então é o Jonas de banho tomado lembra que a gente viu no segundo trailer a Marta de costas e a galera e a gente fez as contas para 1888 sim ele está chorando aí de emoção ó vamos pensar naquela minha teoria que eu falei no final da segunda temporada na maratoxinha sim se esse Jonas perdeu a Marta no apocalipse porque eu tenho a teoria de que Jonas e Adam não viveram Marta Terra 2 é só esse Jonas que a gente acompanhou agora que viveu e ali abriu um braço assim de outra realidade que nem Vingadores sim se realmente eu tenho razão se isso aconteceu esse Jonas aí essa cena complementa com aquela outra que ela está de costas sim e ele está vendo a Marta pela primeira vez depois de anos dela ter morrido porque isso daí é o Jonas que viu a carta que era doada isso é o Jonas que viu a carta agora já estou na dúvida se a carta é doada mesmo então mas pode ser a carta da Marta coisa a faixa vermelha da Marta 2 aí acorda a Marta Mundo que a gente conhece essa é a Marta Marta Mundo a nossa Marta isso aí agora vem a outra Marta Fake ai um bichinho para ter em mim vem a sai bichinho vem a Marta Mundo Fake não demora para acordar Mundo Fake não né Terra 2 meu Deus eu já espantei bicho aqui aí ela acordada aí ó também tem os pesadelinhos é a cara dela é igual do Jonas dos pesadelos ela já usa a jaquetinha amarela essa parede atrás é a parede do quarto do Jonas é a parede do quarto do Jonas mas ai também pode ser aquela teoria de que as coisas acontecem no outro mundo meio que trocando ambientes essas coisas assim já rolou teoria de sonho a gente viu várias vezes ele sonhando de um transando com o outro e ai o ultimo sonho do Strange era nascendo a matéria escura do umbigo imagina se eles transaram e ela deu a luz a matéria escura e ela tá assim por causa disso ela tá parindo a matéria escura nossa acho meio exagerado será que não a gente vai ver tipo o alien apareceu o nascimento de uma matéria escura e ai na verdade eles não estão sonhando eles estão tendo o déjà vu do mundo 2 entendi não sei mas ela mora no mundo 2 né amigo enfim vamos essa cena que tinha aparecido no outro é num trailer gringo lá da Europa né que a gente tem ali talvez a gente tem aqui o Magnus que tá com cabelo preto sim na frente a Francisca de Costa lá tem a Marta de casaco amarelinho ali tem o Bartóz e aqui seria o quinto elemento que seria o elemento pra formar os 5 que foram pra floresta no mundo que a gente conhece foi o Jonas nesse mundo ai seria esse menino mas eu não tenho o Miquel que eu não tenho ideia de quem seja porque teoricamente falta o Miquel ai também sim o Jonas e o Miquel inclusive quando saiu essa cena ai teve muita gente referenciando esse quinto menino ao como é que fala ao menino que faz Ariadne com a Marta ah o cara do teatro é muita gente aproximou e falou que é o menino que faz Ariadne bora lá mas ele seria o quinto elemento a caverna opa perfeito agora deu pra ver é ele mesmo é ele mesmo que faz o ah que o Bartóz cabeludo Bartóz francês que tá com cachecol todo poderoso todo cheio das fashionistas se tá piscando é porque viajou alguém certo? sim viajou alguém com certeza aí tem a carta ah então isso é uma sequência de cena voltando também de trás pra frente é mas isso é cena do outro é como se as coisas não tivessem acontecido aí mais uma vez aquele a caverna pós apocalíptica né que é a caverna toda destruída e acabou bom essa é a nossa vida então até o dia 27 de junho aguardando ansiosamente nossa a última temporada de Dark sábado a gente conversa mais sobre todos os trailers e todos os comentários aí que a gente tem pra fazer sobre todas essas cenas vamos tentar reunir só as imagens da terceira temporada que saíram por trailer pra gente poder bater um papo esperamos vocês então sábado 22 horas aqui no canal e dia 27 de junho estaremos aqui com vocês a partir das 5 da manhã postando um vídeo por hora comentando cada episódio de Dark show de bola beijos e até a próxima tchau 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 Tchau